GENG 30X, a moda western, informa! Blitz, som e vídeo! . A CIDADE NO BRASIL O mundo mágico, surpresas e emoções que invadem nossos corações e mentes, olhares se cruzam, corações se apaixonam e dentro da arena, uma eletrizante disputa entre cowboys e touros pesados. Oito segundos, uma luta incansável que pode trazer a glória ou a decepção. Viva intensamente este momento especial, serão minutos de muita troca de energia sobre os trabalhos técnicos do DJ Cazão. Com vocês, o cara que tem bala na agulha, César Paraná. Quando o sol bater na janela, o sol! Ele bate forte no coração de um povo! O sol bate forte numa mente, numa liberdade, numa raça de uma gente! É o momento de esperança! E não houver esperança! Esperança! Esperar é tão bom! Esperar, esperar, esperar! Esperar o dia em que seremos melhores! Vivermos esperando o dia em que seremos melhores! Melhores do amor! Melhores em nossa vida, em nossa jornada! Em nossa luta! Estamos buscando dias melhores para sempre! Dias melhores! Cadê o vidro do povo de Curitiboros? Cadê o vidro de vocês? Saibam todos vocês, não desistam jamais, porque o sonho não acabou! O sonho não acabou! Vale a pena acreditar nesse sonho! Vale a pena buscar! Vale a pena ter fé! É esse estado que mostra a sua força! Santa Catarina! Uma luz! Uma luz! Uma luz! Que faz a gente acreditar! Nunca, nunca deixe de sonhar! Nunca deixe de sonhar! Nunca deixe de sonhar! Queremos dizer nessa noite que quem acredita sempre é o que essa! Essa é a noite especial Para o povo especial Para o estado de Santa Catarina Com a presença do nosso governador Raimundo Colombo Nesse estado que mostra a sua força De uma gente que não se cansa de trabalhar Vivemos a Expo Centro Vivemos uma das maiores feiras do Brasil O céu brilha A emoção toma conta de um povo A alegria de viver Na raça, na determinação Sou meu secretário João Rodrigues Nessa vontade de ser alguém na vida Você Que não desista de seus sonhos Acredite Corra atrás Não desista jamais Encha o seu peito de esperança Valorize o seu dia Valorize a hora de acordar Valorize a hora de descansar Diga muito obrigado pela vida Diga muito obrigado pela vida Pelos acontecimentos teus Valorize a vida Diga muito obrigado por viver Por poder sorrir Por poder estar alimentado Por poder estar aquecido E nesta noite especial em Curitibanos Na abertura da Expo Centro de 2012 Eu convido todo pro presente Todos vocês Unidos todos Vamos valorizar a vida Vamos gente Vamos todos Um viva pra vida Viva a vida Momento a momento Viva a vida Viva a sua vida Não se canse jamais Não desista jamais Corra Corra Corre e não desista da vida Pra falar de amores Somos ser humanos Homens desse tempo O futuro é pra todos nós A vida A vida A vida apaixonada A vida cheia de surpresas A vida Que sempre nos traz Amizades E sempre nos traz Surpresas Alegrias E felicidade Já que tá todo mundo feliz Quem tá feliz Dá um grito bem alto Eu quero ouvir Quem tá feliz Dá um grito Por favor Luzes acesas Pra me sentir o povo Todo mundo comigo aqui Um Dois Três Dois 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 Vamos Dois Dois Parou, só um minutinho, o pessoal tá muito desanimado Gente, animação total, tá bom? Levanta a mão os homens, levanta a mão os homens Abaixa a mão os viado, abaixa a mão os viado Ó, tem um viado me olhando ali, tem um viado me olhando Ó, mudou, mudou de ritmo, todo mundo junto, vamos lá comigo Um, dois, três Pessoa do cabonato, vocês vão ficar escurados aí do cabonato? O cabonato não vai cair não, não vai cair não Dá uma força aí, por favor Ó, carequinha, por favor Carequinha Ajuda nós, por favor, só um instante Todo mundo junto, só fica parado os viadinhos e a sapatona, tá bom? Não é preconceito, não é mesmo? Vai lá Um, dois, três E ó, começa aqui em cima, cara, tchau, tchau Mano, vamos separar o povo então O povo da minha esquerda, cadê o grito de vocês da minha esquerda? Já foi melhor no lado esquerdo Cadê o grito de vocês do lado esquerdo? Agora ficou bom Tem como ficar de pé por alguns instantes? De pé, de pé, de pé, de pé, de pé O governador Raimundo Colombo quer assistir vocês, hein? Vamos perder uns quilinhos, galera, vamos perder uns quilinhos, vamos perder uns quilinhos E esse povo uniformizado, o que que é? O que que é? Pessoal do esporte? Obrigado pela presença de vocês Gente, essa brincadeira se chama aeróbica do rodeio, hein? Vocês aqui, comigo Um, dois, três Vem comigo Um grito de vocês Uma vaia pra esse povo aqui Pra esse povo aqui Uma vaia pra eles, uma vaia pra eles Uma vaia pra eles, uma vaia pra eles Pro birubiro de cabeça, de jaqueta branca aqui Birubiro de jaqueta branca Uma vaia pra ele, uma vaia pra ele Pessoal da minha frente, tudo pronto aí? De pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé De pé, de pé, de pé, de pé, de pé Vou subir na cerca aqui Todo mundo de pé Todo mundo de pé Todo mundo de pé Um, dois, três Vamos dar O grito César Paraná Vocês apanharam de reio pra essa galera Apanharam, apanharam Parabéns, parabéns Agora é hora do camarote Se o camarote não for, pode vaiar, tá bom? Não é porque o governador tá ali que vocês não vão vaiar, né? Prefeitamente ali Tudo pronto aí? Um Como ajuda de vocês, ajudem eles, pelo amor de Deus Dois Três Vai O grito Tá muito lindo Pessoal do camarote aqui comigo, ó Camarote Pra lá E pra cá Uh! 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 É pra vocês Olha lá vocês também César Paraná Nesta noite Estrada da vida Vou correr e não vou Posso parar Na esperança Solta a voz Alcançar Deu o mar Olha lá, cara Aqui Mais um lá Tá muito bom Tá muito bom E o que? Alô, pessoal da minha frente É vocês É vocês Eu quero que risque o meu nome Isso é lindo demais Esqueça o meu telefone Isso é curitibanos Isso é Santa Catarina Isso é Santa Catarina Pra curar o seu dedo Santa Catarina é o estado mais culto Santa Catarina é o estado mais gostoso de se viver E o povo aqui é demais Quer ver só? Aqui Tá lindo, galera It's been coming for some time Solta a voz, solta a voz, solta a voz When it's over, so they say It'll rain, so they say Nossa Todo mundo junto Vai lá Santa Catarina curitibanos Uh Se Deu o Quem nasce em Santa Quem nasce em Santa Catarina O que que é? Barriga verde Catarinense Quem nasce em Curitibanos O que que é? Curitibanense Não é não Quem nasce aqui não é curitibanense Quem nasce em Santa Catarina não é Barriga verde não é catarinense Quem nasce aqui é foda Foda demais Foda demais Foda demais Foda demais Boa noite, galera César Paraná Quero dizer que a satisfação de poder tá pisando nesse chão aqui Quero dizer que a cidade tá linda Que Curitibanos tá maravilhosa E a gente sente a alegria de um povo Um povo que trabalha e que se dedica De uma gente que valoriza esta terra É tudo diferente Semana passada teve amigos meus que tiveram ideia Estado de Goiás Vão estar em várias cidades do Estado de Goiás na semana que vem Mas nada se compara ao povo de Santa Catarina A diferença do povo A diferença do Estado é o povo Uma salva de palmas pra vocês de Santa Catarina Uma salva de palmas Uma salva de palmas Vocês são demais Quero começar nesse momento convidando no centro da pista Juiz do Rodeio da Cidade de Naviraí Apresentador do programa Rodeio Companhia Professor Elias Venâncio Vem cá O Juiz da Festa Valendo 5 mil reais Convido nesse momento Os Anjos da Arenda Convido o Jacaré E o Grande Vida Louca de Porão Paraná Puxando junto com eles Os Calvões Uma salva de palmas Uma salva de palmas Aí vem eles Aí vem eles Em cima de todos Nas máquinas pesadas Aí estão eles Uma salva de palmas Aos cabaleiros Boa sorte meninos Boa sorte Boa sorte De mãos dadas Por favor De mãos dadas Energia positiva Um ao outro Transmissão legal O Rodeio não tem essa frescura não O Rodeio é diferente O adversário deles é o Toro Não é um quanto o outro não O Toro com o adversário desse Calvões Senhoras e senhores Público presente Receba carinhosamente E respeitosamente O Boa Noite do Calvões Sou pião de boiadeiro Procurando paz Eu gostaria de convidar O telão da Blitz O regulamento do rodeio Por favor O pessoal vai saber um pouco mais desse esporte O que é O que o juiz pode O que o juiz não pode Julgar nesse esporte Blitz O maior som Iluminação Vídeo do estado de Goiás Regulamento do rodeio Modalidade Rodeio em touros Rodeio em touros Ou montaria em touros Considerada a modalidade mais radical De todas as modalidades Do rodeio no planeta Esta modalidade foi introduzida No rodeio brasileiro Na década de 70 O peão Bull Rider Ou Cowboy Segura a chamada Corda americana Corda que envolve Todo o tronco do animal Com uma das mãos A mão que fica livre Que é usada Para ele controlar O seu equilíbrio Não pode tocar Seu próprio corpo A cerca Ou muito menos o animal Se isso acontecer O atleta será penalizado Por esse gesto Que se chama apelo E a nota será zero Também é considerado apelo Quando flagrado pelo juiz O competidor encaixar A espora na corda Que é chamado De montar nos nós O juiz julga Na avaliação Da montaria Segundo as regras 50% da nota É o rendimento do touro Rodando e levantando Bem o traseiro E os outros 50% da nota Performance do cowboy Ou seja Quanto maior for o grau De dificuldade Que o touro impor Ao cowboy E o cowboy Dominar ao máximo Essa situação Maior será a sua nota Que vai de zero A 100 pontos E o mais importante O cowboy Deverá permanecer O tempo regulamentar Com estilo Em cima do touro Os demorados 8 segundos Boa sorte Competidores Porque eu não gosto De dizer Bye bye cowboy Nesse instante O ruíno nacional Já foi executado Nesse momento No rodeio brasileiro E como a gente sabe Que esse esporte É duro Esse esporte é violento Nós nos colocamos Diante da imagem Que protege a todos nós Eu peço Um momento de reflexão De todos vocês Na terra do prefeito Vanderlei Agostini Aqui na cidade De Curitiba Aqui no coração No coração De Santa Catarina Para que a gente Para que a gente possa Retirar o chapéu De nossas cabeças Vamos tirar o chapéu De nossas cabeças O boné também Deixa a bebida de lado Deixa a bebida de lado O cigarro também Por favor Deixe de lado Fé Fé É o momento de fé De conduzir Através de nossos corações Desse sentimento importante Em nossa labuta Em nossa caminhada Em nossa vida Vamos pedir proteção A mãe padroeira do Brasil A Nossa Senhora de Aparecida Uma salva de palmas A Nossa Senhora de Aparecida Por favor Ó Senhora Ó Senhora Aparecida Mãe de todos nós Humildemente Senhora de Aparecida Humildemente Eu te peço Nesta oração Senhora de Aparecida Mãe padroeira Mãe idolatrada Mãe Respeitada Mãe Que nos protege Que nos ilumina Que nos dá força Nesse território sertanejo Nesta terra onde se planta o alho Onde se planta o soja O milho Onde as águas do rio Marombas Onde tantas e tantas Águas Nascentes Fazem brotar O sustento de uma gente Senhora Senhora Mãe Venha proteger A estes verdadeiros Caipiras Sou caipira Pira Fora Nossa Senhora De Aparecida Que mais uma esposa Que mais uma festa Que mais uma festa Que aqui se inicia Todas estas pessoas Com as vossas Vos ser abençoadas Dignificadas Iluminadas Pela sua luz Que o vosso manto sagrado Possa ser estendido Por toda esta arena De rodeio Por todo este território De curitibanos Por todo este chão catarinense Desça sobre todos nós A vossa proteção A vossa luz Enquanto a te aparecida Não abandone estes Vossos filhos Que aqui crescem Esta gente Que acredita E tem muita fé em ti Através de vosso manto Todos nós Nesta noite Sabemos que a vossa benção É estendida Possa cobrir Venha cobrir Com o vosso manto Mãe Cubra-me com seu manto De amor Guarda-me na paz Desse olhar Muitas pessoas evangélicas Também que neste momento Com muito respeito Acompanham atentamente A nossa oração O nosso pedido de proteção Para Nossa Senhora de Aparecida Mas a fé é uma só A fé é Talvez O maior sentimento O único sentimento Que alcança os céus Mas para que a gente Possa alcançar os céus Vamos construir uma Escada imaginária Uma escada imaginária Feita não de concreto Mais uma escada imaginária Feita da nossa fé Para que ela possa Alcançar os céus E lá em cima Pedir Proteção a todos nós Porque Deus está aqui Porque Deus está aqui Neste momento Deus está aqui Neste momento A sua presença É real Quem é que tem fé Bate palma pra Deus Bate palma pra Deus Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Deus 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 Criador do universo Deus Criador deste mundo Deus Que nos dá Este momento Singular em nossas vidas Quantas e quantas conquistas Em nossas jornadas Quantos e quantos tropeços Em nossas caminhadas Quantas pessoas Mas sofrem de um mal Debuçada de um leito hospitalar Pedindo a ti A proteção maior Deus Que enviou o seu filho Jesus Cristo Estamos entregando a ti A nossa vida Mestre A minha vida É do Mestre Entregue a sua vida Ao Mestre Meu coração Entregue o seu coração Ao Mestre Maior Que Deus Que Jesus Possa realmente Dar muita força Muita serenidade Ao Governador do Estado Que aqui está com a gente Senhor Raimundo Colombo Prefeito Wanderlei A todos os secretários Estaduais Que aqui se encontram Vereadores Secretários municipais Prefeitos de outras cidades E a este povo Que tem fé Junto com estes Cowboys Junto com estes Profissionais Estamos unindo A nossa fé A nossa fé A nossa raça A nossa vontade De crescer E a palma da paz A palma da paz Que nunca deixa De fazer parte Desta festa Vai viajar A palma Que representa O amor de Deus E vamos dizer Obrigado Por poder viver Esta vida Todo mundo Junto Vamos dizer Obrigado Pela vida Pelo céu Pelas estrelas Pela lua Vamos dizer Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Obrigado Jesus Diga Obrigado Jesus Obrigado Jesus Por alimento Pela amizade Pela família Por tudo Que tem dado A nossa vida Em nossa jornada Não tenha vergonha De dizer Que você é feliz Diga Obrigado Jesus Pela sua família Pelo seu filho Pelo seus amigos Obrigado Jesus Quem é de Jesus Levanta a mão pro céu Vai lá atrás Senhor Vai lá atrás Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu coração Agora quer paz A verdadeira paz A palminha aqui Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Uma salva de palma pra Jesus Cris Uma salva de palma pra Jesus Cris Pode bater palma Pode bater palma pra Jesus Mais alto Mais alto Eu quero ouvir Assumir Assumir O Pai Jesus Ele não tá ouvindo Pode assumir Ah Oh Jesus Oh É que as mãos É que as mãos pra Deus É que a mão pra Deus Erguei Erguei as mãos Erguei Erguei Cale Curitimano César Paraná De novo Erguei As mãos Vai lá Erguei As mãos E dai Glória a Deus Obrigado Jesus Obrigado pela vida Por esse momento Único em nossas vidas Que todos vocês Possam receber a bênção Do Pai Celestial E que os cavaleiros Possam trabalhar Tranquilos e serenos Mais uma vez Nessa noite Boa sorte meninos Boa sorte No fundo dos brintes Podem se preparar Para os seus trabalhos Podem se preparar Para os seus trabalhos Uma salva de palmas Aos cavaleiros Uma salva de palmas Aos cavaleiros Boa sorte Boa sorte Tem cavaleiro de Goiás Cavaleiro do Mato Grosso Do estado de São Paulo Santa Catarina Paraná Da Bahia Mas quem também está com a gente Ele foi companheiro Do deputado federal O Nófio Agostini Também do deputado federal Que hoje é secretário Da agricultura João Rodrigues Lá na Câmara Na Câmara de Deputados Federais Na Câmara Federal Em Brasília E ele A convida do prefeito Wanderlei E do nosso governador Raimundo Colombo Se fez presente E está aqui Com vocês Tiririca Tava cantando Rapaz Tu canta muito Vão cantar em Curitiba Chegou lá Me empurrou Aí tinha um lourão Muito doido Lá dentro Lourou bem Falou Qual é? Qual foi? Por que é que tu está nessa? Eu disse não Só porque eu estava cantando Florentina 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 De Jesus Não sei se tu me amas Pra que tu me seduz? Tu vou Pode crer meu Cala tua boca E mostra os dentes pra dentro Fiquei bem caladinho Quando foi no outro dia O da Golado falou Quem é o cantor? Eu disse pronto Rapaz Você está solto Mas nunca mais Canta esse negócio Florentina Florentina Os menininho Zinho lindos Como é que está Curitibanos? Rapaz Parece que eu estou em Barretos Só tem gente bonita O povo bonito Puxa vida Que coisa fantástica César Paraná Oi Nininho lindo Agora Ô César Eu vi um discurso Da agora Do nosso governador Do prefeito Do povo Do padre O discurso geral Eu gostei muito Eu quero dizer a vocês Porque tem muita gente Que pergunta O que eu vou fazer Como deputado federal O que você vai fazer Como deputado federal? Várias coisas O que por exemplo? Como deputado federal Como governador Como senador Como prefeito Como vereador Como locutor Eu quero ser bom Para o povo Perguntaram para mim Agora é hora do meu discurso Sozinho aqui na arena Perguntaram para mim Perguntaram para mim Tiririca O que você vai fazer Pelas crianças? Eu quero avisar vocês Que eu vou tirar as crianças Da rua Uma salva de palma Para mim Que eu vou tirar as crianças Da rua Vou colocar na calçada Perguntaram Tiririca O que você vai fazer Para a saúde? Eu vou malhar Fazer uma academia Que a minha saúde Vai ficar fantástica Perguntaram para mim também Tiririca Você vai fazer Estrada nova? Eu disse Não Vou tapar o buraco Das véias Para não gastar dinheiro A gente tem que reformar As coisas E eu quero Vem cá César Você não está sabendo César Paraná Você sabia Que quando eu ganhei Para deputado O que? Eu fui caçado O povo queria me caçar Você não sabia ler Nem escrever? O povo pensava Que eu não sabia ler Nem escrever Mas eu sabia Você não é analfabeto Eu ia na prova Quando eu sentava Eu fazia o O Ó O juiz O juiz O juiz Ele quis me caçar Aí ele Sabe o que ele fez comigo? Eu não sei Chamou eu Falei ó Vou fazer umas perguntas Uma prova Se você Responder Você vai ser deputado E você respondeu? Claro Senão não seria hoje Um parlamentar Aí eu falei Pode mandar Vem cá Tá com vergonha? Você tá com vergonha? Menino lindo Muita vida Cara Você tá todo liso É cremo? É cremo? Vem cá Fiz de uma égua Aí Aí ele falou Vou fazer uma pergunta Aí sabe o que eu fiz? O que? No dia da audiência Ele levou o Lula Comigo Levou o Lula? Leveu o Lula Aí o Lula Sentou lá atrás Aí o juiz De frente comigo E você De frente com o juiz? Eu de frente com o juiz Ele falou Pronto Sabe o que eu falei? O que você falou? Pronto Não te chamou de paiaço Não gostei não Lá em cima Deve ser viado É mulher? É mulher Tá bom Chamou de ser gostosão Tá cega Aí deixa eu contar O juiz perguntou pra mim Dino Nica Eu disse o que foi Abestado Vossa Excelência pode perguntar Muito Eles dão uma voltinha Eles dão uma voltinha Muito bem Eu quero saber a você Quem foi que descobriu O Brasil? Se você responder Você vai ser deputado Se não Eu vou morrer Aí eu olhei nos olhos dele Falei assim Sabe o que eu falei pra ele? O que você falou pra ele? Eu não sei Quem descobriu o Brasil Não sabe? Eu não sei Aí ele falou Não é possível Vou perguntar pro Lula E o Lula vai Lula fala pra esse abestado Quem foi que descobriu o Brasil Sabe o que o Lula falou? Não sei Companheiros Gostaria de falar Que eu também não sei Mas se Tiririca Falou que não foi ele É porque não foi Ô César Vamos contar uma piada só hoje Que o tempo tá curto E aí nós começamos o rodeio Tá certo? Eu posso contar uma piada do padre? O padre tava ali Eu gostei tanto do padre Posso contar um? Pode César Você assume a responsabilidade? Você assume A piada do meu amigo padre O menino Ok O meu filho Não Filho meu não O filho do César Ele chegou no padre Falou Padre Eu vim me confessar O padre falou O que foi meu filho? Puxa vida Cara Você é tão menino O que pecado você fez? Ok Aí o menino falou assim Eu comi giló O padre falou Comer giló não é pecado não Não é não Lava a boca e vai embora O menino foi embora Chegou outro menino Padre Padre Eu vim me confessar O que foi? Comi giló Não Giló não é pecado não Vai embora Lava a boca e vai embora Padre Padre Eu vim me confessar O que foi? Comi giló Outro menino Já tava no centro E tantos meninos Não Não é pecado não Vai embora Aí chegou o último menino Padre Ele falou Já sei Vem se confessar Falou Vim O que foi? Você comeu giló? Falou Não Eu sou o giló Deixa eu falar O pessoal me chama de paiaço Não chama eu de paiaço? Fala com o deputado De paiaço Que ganhou Mas eu vou mostrar pra esse povo Que é um paiaço Você quer ver? Vem pra cá Mister Palito Ô filho do alvo Levanta Fala bestado Cais que eu caí Tá certo Mas o que você tá fazendo aqui hoje? Você é um burro Você tá me chamando de quem? Abestado Burro Você tá falando que eu sou o que? Você é um burro Você sabe com quem você tá falando? Sei Com quem? Com burro Quem tá falando com burro aqui é você O povo não entendeu a piada Vambora Um beijo Curutibanos Fica com Deus Um abraço Valeu Tiririca Vai Começar Com vocês O cara que tem bala na agulha César Paraná Tchau 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 Ah Uh Foi bem Você acaba uma É banho do Henrique Leandro do Santos Ele vem Não é só começar com chave de ouro Será? É Leandro Indústio Esse meu vilão Alô meu vilão Vai agora Vai amanhã minha fronteira Vai começar o trabalho dele É quando em todos Com o mesmo 6% Abriu, pulou, trabalhou Grita pra ele Ai, 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 ai Apertou Mas quem? Agradeceu Um Um touro pesado e mais cristal Visite o nosso site www.equipcesnaparaná.com.br Vai agora, vai agora, vai agora, vai agora, eu sei, eu sei, vai agora Vai abrir a porta na prefeitura dele, vai ser o momento agora É o Flex, abre uma porta da vara paulista, Flex, chama pra cabeça, meu Deus, viajou É, por isso que eu fiz aeróbica antes do Rodei, né, porque senão o boi pega nós, vambora Semana que vem vamos estar em Santa Bárbara do Sul, na peste de Carazin, Rio Grande do Sul Depois vamos a Novo Gama no Distrito Federal, depois vamos trabalhar também Em Pires do Rio, em Goiás, é Vamir do Lemos, Vamir de Lemos, nova esperança é agora É pra abrir a porteira, vai abrir, abriu, abriu a porteira Pula o boi pra vara, desce ele Atenção na porteira, o pessoal que tem que dar porteira tem que estar atento, gente, vambora Quem apoia o Rodeio, Congelados, Quero Mais, Restaurante, Churrascaria, Tradição, Cicobi, Associado a Você Eu quero mandar um abraço pro futuro prefeito tiraninho, nosso sócio, o Maurício de Lima que tá com a gente A festa tá linda demais Pra cima Abreu, abriu, 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 trabalhou, vai lá, ele vai para, ele vai para, ele vai para Olhou na cara do boi Imagina a sensação do peão, quando ele olhou pra cara do bicho Touro, Red Rock, Veneno Total If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band That lead guitar is hot, but not for a Louisiana man Pra acabar de matar de vez apaixonado, manda mais um, manda mais um Ok, abriu, a porteira é barato, aperta a pena, vai lá, Paulista, pula pra frente, é bom, vai, menino A mais de uma vez Chega o salva-vida, meu Deus do céu, uma salva de palma, uma salva de palma, uma salva de palma Amanhã a Expo Sandro traz Guilherme Santiago Abriu, a porteira, trabalhou, agora sim, pra frente, trabalhou, o boi vai descendo, ele, desceu Meu Deus do céu, oi chegou Anderson de Sousa, de Paraguaçu, Paulista, não deu pra ele But I gotta stay true My morals got me on my knees Para A financially, a porteira vai na garota, o palma, o barça na boca, o palma e na contra, a mão dele Sensacional Claudemir, na tua mão agora, administra Ai, ai, ai Ai, que a boiada pulando demais O touro mau bolo foi tudo embora Claudemir Um beijar flor em meu jardim O povo te espera, o povo catarinense te aguarda nesse momento Vale do contestado em peso Abriu a porteira, vale no marcarão, porteireiro Abriu a porteira, vai na garota, o quarto do boi, vai na planaense Na boca do balaio, grita pra ele A primeira parada da noite Sensacional, bom animais Popularismo Somente quem gostou, bate na palma da mão e dá um grito Quem tá me limitando lá, casão, faça pra mim O que? O Toro FM pra ele O Toro FM do Henrique Começa a me limitar ali Ele fecha o punho na mão direita, fecha com vontade Ele sabe da responsa A Expo Centro Abriu a porteira, meu Deus do céu Boa demais, garoto Olha o show Boa demais, grita pra ele Ele vai parar no boi Para o noboi, popular Vai pra lá, sim Trechão Abaixa as luminárias pra mim Que eu quero ver o replay dessa montaria no telão pra mim Eu quero ver essa montaria no telão Segura pra mim, casão Segura lá que o Drisco Olha a montaria Olha lá o que quebrou de paleta Uma Duas Três Quatro Olha o coboiadeiro de Assis Vai aprontando em cima desse boi Rapaz do céu Que mostra Chega a nota Põe na lousa Põe no telão 76 Pode aplaudir Ricardo Martins 67, 67, 67 E ninguém tem nada com isso Ninguém tem nada com isso A poupa porteira vai na garoto Vai na sua Batonha Desce Chamou pra cabeça Ai 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 Por isso que o coboi Ele tem o seu capacete A proteção ali Ele só meia atordoado um pouquinho Atenção pessoal Conversa ali com o coboi No fundo dos bretes Segura pra mim ali O pessoal Quero ver o replay O boi dentro da pista ainda Moçada Ali o touro coringa Nascia do Henrique O coboi é um pouco atordoado Tudo beleza com ele Conversa com os companheiros No fundo dos bretes Mas tá tudo beleza Deu cabeça com cabeça Quase deu PT Se o coboi não usa o capacete Como as regras E permite usar o capacete E também a equipe César Paraná Sempre O touro maverite O touro maverite O pé Me fala demais Ricardo Martins Parece do céu Meu Deus Segura pra mim Casão Quem gosta de rodeio Dá um grito É a galera do rodeio Deixa cair Galera do rodeio Amiga porteira Vai na garota O para no boi Sensacional Ele vai para no boi Carga na opinião Foi tudo embora Cheguei que pedi Salva a vida Em cima da vida Alô Zé do Crep O rei da Boa Um abraço Lazer É mostraram Vocês correm do boi Mas um chifre Não pode ter feito o outro Não Tempo de 3.66 Veludo pra ele O touro é pesado Veludo Veludo é só o nome Mas não é macio Veludo é só o nome Mas não é macio Não vai lá Valar Joãozinho Valar Joãozinho Meu Deus do céu Escapou A mão logo de cara Vamos fazer um pacto Senhor dos carvales A partir de agora Tem que dar parada Né Ali meu vilã Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá A sensação é tremenda A pior Poder é iniciativa Vai lá Enquinha Péu da cena Rodou o boi Trabalhou Meu Deus do céu Não dá Não dá Desceu Desceu Sai de baixo Do boi Sai de baixo Do boi A boiada Tá dura Demais Você quer Quer Tome Tome Você quer Tome pegada Você quer Vocês que estão ao redor da arena Pelas arquibancadas Pelos camarotes Somente de vocês Quem gostou do rodeio Bate na palma da mão E dá um grito Essas palmas são para vocês Fiquem com Deus Em nome de nós Da família Equipe César Praná Obrigado pelo carinho Obrigado pelos aplausos de todos Lembrando Que os portões de acesso à arena Vão ser liberados aos pouquinhos Para que vocês possam Ficar aqui pertinho Aqui dentro da arena Pertinho do palco Para assistir o grande show Daqui a pouquinho Do grande tradição Ok Os portões vão ser liberados para vocês Em nome da equipe César Praná Fiquem com Deus Um bom show Que Deus abençoe O caminho de volta Aos lares de cada um Um abraço do Ricardo Martins Amanhã não estarei aqui Amanhã vamos estar bem distante daqui Fiquem com Deus E até amanhã Saúde e paz Saúde e paz O resto a gente corre atrás Peço a Deus Saúde e paz O resto a gente corre atrás A partir de agora Você fica com o príncipe negro das arenas Pepeu Santos De Barbosa, São Paulo Equipe César Praná Simbora, gente Equipe César Praná Alô, Curitibanos Cadê o grito aí? Cadê o grito aí? Cadê o grito, Curitibanos? Eu quero ouvir Equipe César Praná Curitibanos do lado de cá Cadê o grito aí? Equipe César Praná Curitibanos, galera da frente Cadê o grito aí? Equipe César Praná Curitibanos do lado de cá Cadê o grito aí? Uma festa bonita Somente quem tá animado Grita bem forte Que eu quero ouvir Simbora pra começar, Curitibanos Parou Eu conheci uma menina bonita Cheirosa e danada O nosso romance era bom demais E a coisa foi ficando complicada Eu estava apaixonado E se eu tinha que aceitar Mas ela tinha três irmãos Um mais bravo do que o outro E o bicho tava pra pegar O mais velho era bom no tiro O do meio era malemar O problema do mais novo É de nenhum tiro ele errar Peguei meu cavalo baio A menina e meu Panamá Saí por esse mundão afora E com ela eu fui morar Eu que tenho medo de cobra De cachorro Até de gambá Mas por vocês mulheres Eu sou capaz de me matar Equipe César Paraná Sai do chão, Curitibanos Vai cima, vai cima, vai cima, vai cima Equipe César Paraná Diretamente dos Estados Unidos Ela, ela Quem canta com a sua voz Que já vendeu mais de cinco CDs Você vai se emocionar Com a voz brilhante De Bichinar Houston Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra seu capataz Eu vi o bofe tomar banho E o tamanho da sua mala Era demais Além de linda era demais Eu virei gay E assumi A arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento E o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse Ei, vai devagar, amor Não vai com força Ainda sou moça E não quero sentir dor E trate como uma menina Fazer lima, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse Vai A Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um grito Muita lei, quase eu vomito A Wilson vai A Wilson vai Ei, ei Eu não nasce gay Acordando meu Oi, gente Boa noite, curitibanos Acende as luzes Senão não vejo o louco, eu tô Gente, que homem lindo Nossa Eu fiz uma música pra você, Pepeu Ah, é? Fiz uma música pra você Posso cantar? Cante Vocês quer ver uma música que eu fiz pro meu negão? Não, gente Tá muito frio Quero animação Quer ver ou não quer ver? Nossa, obrigada Tá no imbote Olha a música que eu fiz pra você É bonita Linda, negão Eu que escrevi Então vai Quer saber onde vou Quer saber porque estou Vestida desse jeito É que eu adoro É que eu adoro o rodeio E namoro o negão Que tem cabelo no peito E se eu tô com frio O negão me esquenta Gente Olha, Pepeu Quem gostou da música Dá um grito Para, para Para Ei, ei, ei Eu tô de casa com a Mauri Gente Me largou pela outra O Mauri Matrão Para, rapaz A Marielle tá aí Eu larguei o César Paraná Larguei o César Paraná por ele É Ele beija bem, negão Gente Só que eu quero te falar uma coisa, viu Você fica marcando Para Ó, dá pra ir no esquema Para, negão Pode me cantar, tá Você é lá de casa Você é como se fosse o irmão meu, tá Tá bom Deixa eu te falar Deixa eu te falar Fala Mas na verdade Você sabe que eu sou uma vagabunda É demais, demais Eu tenho um monte de namorado Ah, toda festa Toda festa Para, para Não, toda festa Também não me põe na boca do povo, né, negão Mas agora tu tá falando Pede uma música romântica que eu vou revelar quem é meu caso verdadeiro aqui da cidade de Esqueci o nome Curitibanos E Goiânia pra Santa Catarina Não esparrama que lá só tem biscate Palma, palma, palma Ó, é o seguinte, legal O que que foi? Foi o César Paraná que me cantou sem vergonha ontem O César? O César me beijou dentro da caminhonete dele Rapaz, bem que eu vi o César chegando lá no hotel Sabe por que que ele não tá aqui hoje? Por que? Meu namorado daqui da cidade queria quebrar a cara dele Ai, ai, ai É verdade É mesmo? E quem que achou o namorado aqui? Ele que me deu esse silicone, meu namorado aqui da cidade Mas tá aceso o esquema Tira a mão, negão Opa Quem que é assim, namorado aqui da cidade? Não, primeiro a música romântica pra mim fazer a declaração de amor Ó, então vai, manda uma moda sequinha, bem romântica Quero ouvir essa declaração do fundo do coração Dessa grande Vamos ver Fala pro sequinho soltar a música romântica Fala pro sequinho soltar Meu amor Você apareceu vestido de risos e todo sentimental Olhou para mim com seus olhos iluminados Trouxe em suas mãos o coração e o resto do amor Aprendi muitas coisas lindas pra te falar Aprendi muitas coisas lindas pra te dizer Formou riachos, rios e mar Mas só que eu não te esqueci Eu já te traí com César Paraná Mas isso não vem ao caso Meu querido e amado Marcos Escape O que? O presidente manda nesse material Não, 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 não Que desse nome dele Tá na... Gente, cadê ele? Tá na... Não, não, eu... Ele tem um caso comigo Ele gosta do babado Para, rapaz Para Ele gosta Ele gosta Para É o cara É o amor É assim Agora deixa eu te falar Eu vou apresentar pros meus colegas agora Sabe quem? Quem? A minha prima Nossa, mas... Vai fazer o número Não, eu não dou conta Ele vai fazer o número agora Eu não... Rúbia, anda, bicha O tempo é curto Tô fora Olha, levanta, Rúbia Gente... Ah, Rúbia é artista Acende a luz Vem cá, negão Eu tô fora Vem cá, cara Pelo amor de Deus Eu quase caí, bicha Gente... Olha, essa bicha é poderosa Quem quer ver o número dela? Tu é gay Tu é gay Olha o respeito Tu é gay Para, para, para Deixa eu te contar Linda Quer ver? Ela imita várias pessoas Para Quer ver? Pede ela pra imitar um grilo Um grilo, um grilo Um grilo Imita um grilo Vai Um grilo Vai Preciso do microfone fazer o cri-cri do grilo Ai, que coisa sem graça Eu não acredito Vai lá pro fundar, hein Anda, bicha Anda, anda O cão, quando não vem, manda o secretário Olha, tá engordando Trabalhando pro César Paraná As perninhas, tá engordou Olha lá Vai pra lá, bicha Anda logo Vamos Coisa mandada Olha pra cá Agacha Se você imitar uma perereca até aqui Eu vou te dar cem reais Conta comigo, auditório, até três Um Dois Três Vem a perereca Gente Olha o perereca Olha a calcinha, bicha Para, para Para Você tá louca? Mostrar o fio dental Mauri, pelo amor de Deus, Mauri Vamos começar o rodeio? Não, tem que começar o rodeio Eu quero narrar Não, não Eu quero ser narradora Rapaz, mas tá aceso o espaço Meu, muito obrigado a galera Alô, Samara Alô, Samara O pessoal lá de Nani Marcando presença Grande Mauri, grande diretor Denshik César Paraná Marcando presença aqui Abre a presença Aí abre a porteira Abre a porteira Vai embora, vai embora Pega, pega, pega O boi Meu Deus Rodeio pesado em curitibanos Macai Olha que montada complicada desse boiadeiro No telão, Juninho Bota lá pra gente ver Olha só O taxista é um touro duríssimo Dá uma seta Parece que vai entrar na mão Chama o boiadeiro pra cara Ele acorde no juiz Parabéns, parabéns novamente A Prefeitura Municipal Parabéns à diretoria Por esse evento grandioso Por essa festa gigante demais Embora o William Embora o William Júnior É de operada pra um mineiro Ele vai no indigente Marquando a cantada Boiada dura aí Aí trabalhando Meu Deus do céu Toro indigente Macai Esse touro indigente Pega o William Gustavo De jeito, compadre No telão Mostra pra gente Olha que pulo complicado Chama o boiadeiro Em cima do braço Olha lá, ó Felizmente Dispensa Joga pra fora Deixa embora Semana que vem tem mais rodeio Segundo o William Gustavo Abriu Abra a porteira Vai embora Bruno, Bruno Correia, Bruno Correia Aí aperta Boiadeiro Deixa pular Touro Vai que eu fico É, Bebeu E por falar em touro Vai que eu fico Infelizmente não deu pro boiadeiro A gente acompanha o porquê Eu te mostro no telão mais uma vez Pra toda essa rapaziada Olha lá como que ele tá concentrado Tá unhado, ó Manda o joelho Acorde na roseta Manda o joelho esquerdo Nesse momento Touro vem na mão dele Mas ele tá uma atrasada Na coisa Olha, nós gostaríamos de parabenizar Todo o secretariado de saúde Pessoal da saúde De forma geral Ontem teve um competidor aqui Que fraturou o braço Mascou o braço Já com total Vai lá Abriu Abre a porteira Vai embora Aperta, aperta Boiadeiro do céu Eu já lavei o meu carro Revolejo Já tá tudo preparado Nossa, gente Mais uma vez, Bebeu Nós gostaríamos de parabenizar Todo o pessoal da saúde Isso aqui Essa rapaziada aqui Tira o pé do chão Que trabalha de verdade Competidor na noite de ontem Teve uma fratura no braço Já foi totalmente medicada A boiadeira é prata da casa É filho da cidade Vai no granizo Abre a porteira Vai embora Aperta, aperta, aperta Aperta Aí, meu Deus Equipe César Paraná É, tucano, velho Complicado, mundo Olha esse charola Pulador demais, companheiro Lá no telão Mostra pra nós Olha a dificuldade do boiadeiro Como chama ele pra cara Já no primeiro pulo Altura Já levanta a âncala Manda o joelho Vai, boiadeiro Um abraço ao governo de Santa Catarina Um abraço a Senar Faesque O meu muito obrigado Abriu Abriu a porteira Já vai embora Vai embora Deixa pular Todo pesado Meu Deus Fique de César Paraná Olha, bebê Que dificuldade esse boiadeiro teve Esse Tori tem uma andada na mão Com bater um cavalo de pau Na contra Dispensando Mostra no telão O que aconteceu Na montada do Leandrinho Olha lá Aqui a andada na mão Que ele tá nesse momento Dificultando muito Tentando atrasar o boiadeiro Dá um cavalo de pau O boiadeiro acha que vai pra um lado Vai pro outro Dispensando Abriu a porteira Abriu a porteira Vai embora Voltou na boca do cachorra Agora se quebra A rota Tendurou na Cora Equipe César Paraná Vamos embora Vamos grudar Vamos salvar o competidor É nesse momento Que a gente separa Amarrou a mão Amarrou a mão Olha, Pepeu O competidor quando Faz a opção De usar uma cera mais brava De tentar amarrar a mão Tá correndo risco Às vezes pode ser jogado Em cima do braço Também é preso Às vezes nem tá amarrado Nem tá com a cera muito brava Mas infelizmente É jogado na contra da corda E pode acontecer Mostra pra gente no telão O que aconteceu Com esse boiadeiro Em especial Olha lá Abriu a porteira O boiadeiro tá sentadinho Tá concentrado Em cima da mão Dá meio que uma escapada De perna agora Olha lá A perna direita dele Dá uma escapada Nesse momento Vai na paleta E ele é jogado Em cima do braço E é exatamente Onde a corda Tá passada O boiadeiro fica preso Com a roseta Em cima da corda Da alça da corda Americana E é nesse momento Que dificulta muito o trabalho Inclusive Do salva-vida Que arrisca a sua vida Nesse exato momento Pra tentar tirar o competidor E graças a Deus Nada de maus Aconteceu na vida do competidor É, Pepeu, tá complicado na noite de hoje, hein, rapaziada? Mostra pra gente Mostra pra gente do telão A montada desse boiadeiro Olha lá como salta Bastante alto Nesse momento Jogando o boiadeiro Em cima do braço Olha lá, ó Tira a perna dele Volta pra nós, Juninho Volta pra nós Volta pra nós No telão, Juninho Vamos mostrar pra rapaziada O que aconteceu na montada Ó, errado Tá pronto Ele capricha Claudemir É o grande Claudemir Godoy de Maringa Vai no veludo A máquina Equipe César Parabá Lá no telão Vou mostrar na íntegra Mostra na íntegra pra gente A montada do Claudemir Olha como ele já dá uma atrasada No primeiro pulo Atrasou Bota força no braço Controla a montaria A partir dos 4 segundos Tá controladinho aí, ó Deu seta pra vir na mão Pula alto Tentando dispensar o boiadeiro Tenta adivinhar o pulo Mas infelizmente Não deu pra você A regra, Claudemir É clara São 8 segundos Deu tempo Somente 7.88 Não terminando Somente o tempo Gente Eu quero avisar um negócio A vocês Um dia Essa marmota aqui Abriu 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 a porteira Me ajou Vem embora Aperta, aperta Boiadeira, aperta Deixa pular Todo pesado Aí Meu Deus do céu O Matiracante Jante Salsa Samba Pô por lado No E agora E agora Mostra no telão O que esse boiadeiro fez Olha como sai alinhado Jafim que tá numa excepcional fase Sai pulando Meio que alinhado Olha como chama pra cabeça Joga na contra dele Manda o joelho Jafim Manda o joelho Pô, boiadeiro Termina os 8 segundos Dessa forma A gente gosta de ver Hoje não tem dança não Tá com a patinha ruim Tá bom, Jafim Bom pra você Chega a nota Vamos conferir a nota Do boiadeiro Joga a mão pra cima Vamos lá A gente observa A montada desse boiadeiro No telão mais uma vez A altura que a alça Da corda americana Vem na mão Olha lá Equipe César Paraná Sem boca Abra a porteira A porteira Entrou na roda Na boca No caixote Meu Deus Equipe César Paraná Toro CDX Complicado Magalho Olha a pressão Mais uma vez Bota no telão E o bota no telão Para a gente ver Mais uma vez A montada do boiadeiro É complicado A velocidade Que entra Estorito Henrique Tá logo um pulo Pra fora Vem na contra Jogando o boiadeiro Lançando pra garupa Dispensando Agora o Wellington Aparecido E assiste É todo o cristal Pra ele E máquina pesada Embora boiadeiro capricha E máquina cante Pra ele Abriu Abra a porteira De a jovem Embora deu Carvalho de pau Entrou na roda Aí Grita 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 Curitiba Anos do Céu Equipe César Paraná Macaiver comenta Primeira da noite O que acontece Macaiver Olha meu Deus A dificuldade Que esse boiadeiro teve Já na primeira montada Da noite A gente acompanha No telão Mais uma vez Olha lá A dificuldade Desse boiadeiro Evidentemente Vem na contra dele Muito complicado Joga o braço Tentando voltar Em cima do Marroco Mas infelizmente Também que uma abraçada Não termina os 8 segundos Somente o telão Amanhã Noite de sábado Semifinal Equipe César Paraná E o César Paraná Estarão de volta Eu quero ver Essa rapaziada Pepeu Pegando no breu Irmão Com certeza Amanhã O bicho vai ser diferente O bicho vai pegar Bem gente Um prazer imenso Trabalhar com vocês Pela primeira vez Em nome da equipe César Paraná O meu carinho O meu abraço O meu muito obrigado Teremos agora O grande show Com esses grandes artistas Lá de Goiânia Grandes conterrâneos Da gente Guilherme Santiago Vem pra fazer Esse show maravilhoso Obrigado galera De Curitiba Esperemos contar Com a presença De vocês Na noite de amanhã Juntamente com a equipe César Paraná César Paraná Novamente aqui Obrigado Muito obrigado Marcos e Beluti Também Obrigado galera Fiquem com Deus Beijo no coração Grande show Agora Guilherme Santiago Valeu gente Rio Santos Equipe César Paraná Com vocês O cara que tem bala na agulha César Paraná César Paraná O estado O coração que bate Incansavelmente Vamos falar de amor Então nessa noite E pra falar de amor Deste sentimento Tão importante Em nossa caminhada Em nossa vida Em nossa jornada Eu peço licença Pra todos vocês Pra contar a história De uma jovem De uma jovem Que vivia indignada Que vivia se lamentando Que vivia com um coração Rígido Não gostava de nada Não respeitava ninguém Ela apenas tinha Um carinho pequeno Um carinho pequeno Pelo seu namorado Um motivo de tanta tristeza De tanto rancor Que ela carregava dentro de si Era porque Ela era cega O seu namorado Por sua vez Um jovem Eternamente apaixonado Uma pessoa Pronto Para qualquer que fosse O momento Para qualquer que fosse As dificuldades De sua namorada A sua grande paixão O dia Aquele jovem Casal Caminhando Pela praça Daquela pequena cidade Onde eles viviam E ali moravam Sentaram-se Naquele banco Conversando E revelando Os seus segredos Falando de seus sonhos De suas ambições Aquele jovem Apaixonado Ouvia atentamente Cada palavra De sua namorada Foi aí Foi aí que ela disse Foi aí que ela disse Para ele Do seu sonho Ela disse Que o seu sonho O maior sonho Da vida dela Era um dia Poder enxergar E que se um dia Na vida Ela pudesse enxergar Que se um dia Na vida Ela pudesse ver Ela se casaria Com aquele namorado Com aquele namorado O seu namorado Se encheu De esperanças Os dias passaram E então Aquela jovem Apaixonada Recebeu A ligação De um grande Centro cirúrgico De uma cidade Próxima De onde eles viviam Do outro lado Da linha Uma moça Dizia para A moça Que se fosse A vontade dela Se ela tivesse O interesse Existia a possibilidade De fazer o transplante Das córneas Uma pessoa Estava pronta Para doar as córneas Para ela Ela não pensou Duas vezes E marcou A tão sonhada E esperada cirurgia Em menos De 30 dias A cirurgia Foi feita Ela já estava Recuperada E então Ela conseguiu Realizar o seu sonho Então Ela conseguiu Ver Ela conseguiu Enxergar Ela viu As cores Ela viu A luz Viu o brilho Algo que jamais Ela imaginava Que um dia Pudesse acontecer Em sua vida Toda feliz Realizada O seu sonho Estava realizado O seu namorado Então Foi fazer Uma visita A ela Aquele jovem Apaixonado Foi se aproximando Daquele leito Hospitalar Tocando as mãos Dele Na cama Onde ela estava Ainda em recuperação Até chegar Até chegar Com uma das mãos Na mão dela Foi aí Que ele disse Meu amor Meu único e verdadeiro amor Agora que você Agora que você pode Enxergar Agora que você Pode ver Vamos nos casar Estranhamente Aquela jovem Olhou pra ele E disse Não Infelizmente Eu não posso Me casar com você Eu não vou Me casar com você Você é cego Com o coração Partido Com as lágrimas Caindo em seu rosto Ele foi se retirando Daquele leito Hospitalar E antes de abrir a porta Ele disse pra ela Tudo bem Não precisa se casar Comigo Mas eu apenas Lhe peço uma coisa Cuide bem Dos meus olhos Dos olhos Que eu doei Pra você Porque eles eram Tudo pra mim É isso aí Os passos vão Pela rua Ninguém reparo A vida sempre continua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei Momento romântico A voa luz Quem é o seguidor? Por favor, e cumpre quem é o seguidor Boiú, boiú Vem cá Luz Para baixar a luz Vai naquele povo ali Vamos ver os casais Vamos ver os casais É hora de beijar na boca E o povo vai ver vocês beijarem na boca Beija na boca Beija na boca Tá abraçado com ela Dá um beijo Ali mesmo, ali mesmo Ali mesmo E lá em cima Vira, vira, vira Beija, 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 beija Esse é o beijo verdadeiro Olha aquele beijo lá Olha o cabelo encaraculado Beijo, é bonito, hein Beija, beijo Pode beijar, pode beijar Vai lá, vai lá Vai Eu gostaria de convidar Nesse momento No centro da pista Professor do Asa Branca Professor do Zé do Prato Do Marco Brasil Do Gleitson Do Vardim O maior locutor de todos os tempos Admirável Irmão Companheiro leal Velho Chiquitito Por favor Alô Pinto Ave Maria Para mim uma satisfação muito grande Estar em Coretibanos Meu fim Meu fim César Baraná Que é Vai sujar a roupa Não importa o sujeiro da roupa O importante é que eu te amo, cara Que bom te ver, Chiquitito Saudade de você, meu fim Tá morando aonde, Chiquitito? Eu moro debaixo do chapéu Que bom te ver, Chiquitito O senhor sabe que eu tenho um carinho gigante pelo senhor Ai, ó Que que foi? Ai, ó Que que foi, Chiquitito? Eu tô emocionado Hã? Eu tô emocionado Tá emocionado, Chiquitito Mas eu também tô Eu tô emocionado de ver você, meu fim Narrando Você não é o César Baraná Você é o Beto Carreira Tanta atração Que felicidade Esse Chiquitito, quem não sabe É o homem mais honesto e mais justo deste mundo É verdade Não existe pessoa mais fiel do que o velho Chiquitito E eu te amo Meu amor por você é de coração Eu te amo também, Chiquitito Obrigado pela sua presença Deixa eu beijar Ixi, que é ouro Ave Maria Seu Chiquitito Vai viajar? Por quê? A mala tá armada Seu Chiquitito Oi, filho Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui nesse rodeio É Porque eu tô pedindo um empréstimo no Banco do Brasil O quê? No Cicobi, no Cicobi Você tá pedindo empréstimo? Empréstimo no Cicobi Por que você não pediu pra mim? Não, mas o pessoal do Cicobi Tava aí, eu não vi o senhor, seu Chiquitito Eu não sabia que o senhor ia vir aqui na festa Você tá precisando de dinheiro emprestado? Pedi dinheiro emprestado É possível Um homem igual César Paraná Não precisa de dinheiro emprestado Mas, seu Chiquitito Precisei, apertou É mesmo? Apertou Eu pedi dinheiro emprestado O pessoal É Pediu referência E pediu Uma valista Eu passei o telefone do senhor Pode deixar comigo Se o pessoal ligar pra mim Eu falo que o senhor é o melhor homem do mundo O senhor vai falar bem de mim? Claro que eu vou Eu te amo, cara Ai, quebrei o pescoço Cadê o chapéu? Ai, isso não dá pra ensaiar não Põe o chapéu da minha cabeça Eu te amo Eu te amo, cara Oi Eles vão ligar pro senhor Eu vou ligar ainda hoje, tá? Eles vão ligar hoje? Hoje Tô lá Rapaz, o treino deu uma desviada na coluna É idade, é idade É idade Ai, quebrei Eles vão ligar pro senhor Se você falar bem de mim? Pode deixar que eu vou falar bem de você Eu posso cantar pra esse povo? Canta que eu vou tomar uma água, tá? Vai tomar água Tá bom, obrigado Olha lá, pessoal de Curitibano Vão cantar comigo Todo mundo Eu quero que risque meu nome da sua agenda Eu quero que risque meu nome da sua agenda Olha lá, cantando Esqueça o meu telefone Olha e não me ligue, irmão Canta comigo Porque já estou cansado de ser o revés Ave Maria Cadê o telefone, filho de uma égua? Alô? Alô? Alô, quem fala? Aqui é o rei Chiquitito Seu Chiquitito Tudo bem com o senhor? Bom, quem é que está falando? Aqui é o gerente do Cicobi Opa Tudo bem com o senhor? Eu não estou devendo nada aí, não Não, o senhor não está devendo absolutamente nada Nesse momento Eu queria apenas pedir uma informação para o senhor Pode me dar? Claro O senhor César Pereira Conhecido César Paraná O senhor conhece? Conheço Pois é Ele veio aqui no meu banco E pediu para que Eu pudesse liberar o empréstimo na sua conta E deu o telefone do senhor Para que o senhor pudesse avalizar O senhor avaliza? O senhor César Pereira César Paraná O senhor avaliza? Você está doido? Meu vinho Você é um vagabundo Como é que é? Como é que é? Ladrão de gado Formador de cobrilha Não, 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 para um pouquinho Eu acho que o senhor está confundido César Pereira César Paraná Locutor de rodeio? Exatamente Bandido, bandido Não confia não Como é que é? É vagabundo Não vale nada O César Pereira César Paraná É bandido? É vagabundo Ladrão de gado Não é possível Diz que o senhor o conhecia tão bem Conheço Por isso que eu estou te falando Não vale uma picada de fumo Quer dizer que eu não posso emprestar o dinheiro a ele? Se você quiser pôr fogo no seu dinheiro É melhor do que emprestar para ele Como é que é? Não presta não Aquilo bate até na mãe dele Bate O César Pereira? É, bate até na mãe Que não vale nada O filho do seu Josafá? O pai dele é mais ladrão do que ele Deus o livre Não empresta o dinheiro para ele? Você está doido, meu filho Se você emprestar Nunca mais você vai ver Se o senhor está falando E ele nos deu como referência o seu telefone Deus o livre Não empresta então É vagabundo Vou chamar a polícia para ele Chama mesmo que é maconheiro Eu quero agradecer o senhor pela informação Pode agradecer mesmo que isso é bandido Obrigado O Cicobi agradece ao senhor Um abraço para o Cicobi Fica com Deus Muito obrigado, seu Chiquitito Fica com Deus também, filho de uma época Vou mandar prender ele Manda prender esse cachorro Vamos embora, gente Vamos cantar Vamos cantar Ave Maria E nesse momento Volta César Paraná Vamos lá, gente Que é só comigo Ave Maria Eu quero que eu risque Meu nome Ô Chiquitito Ô meu filho Tudo bem com o senhor? Eu te amo, cara Então o Celi O Celi Ai, gente Obrigado pro senhor, gente Foi cá, meu filho Essa deu certo Abraça o rei Abraça Maria Que saudade de você Ligou Ligou E daí? É? E daí? Eu falei que dava minha fazenda pra te avalizar Não é verdade? Aí, ó O povo tá comigo A água tá sendo sangue da boca Opa Trem duro que eu sentei aí Trem batendo nos dentes Trem batendo nos dentes Trem batendo nos dentes Oi Falou bem mesmo? Falei O povo é de Chimunha Falei ou não falei? Aí, tá vendo? Tava alisado Obrigado, Trem Obrigado a você, meu filho Deus te abençoe, tá? Abençoe o senhor também, viu? Obrigado Ó Dá um abraço do Jotasfal, seu pai Eu gosto demais dele O senhor gosta dele? Eu gosto, ladrão de gada Isso é um viadinho sem vergonha Não vale nada Cheira cocaína É medida ser narrador de boi É gay O microfone tá ligado? Ó O senhor é do centro do centro É a primeira da noite Ribeiro do sul É do intro de São Paulo É do centro de São Paulo É do centro de São Paulo É boiado do Henrique Por ali preparado Daqui a pouquinho tem Marcos e Bellucci Daqui a pouquinho tem Marcos e Bellucci Pra cá dar com tudo É o resistente O retorno do caseu ainda Alexandro Santos Vai abrir a porteira Por ali preparando ele É agora que ele vai viajar O homem bem Essa hora é essa O povo quer atender Menino pra cima do boi Vai abrir, abriu, abriu, abriu A porteira, treme, abriu Rodão apertou de novo Boa menino Sensacional Vamos aplaudir Boa Boa Chegou Chegou Salva a vida Atropelou CDX Meu Deus do céu Vamos aplaudir Abriu por hora César Olha como é Começou o rodeio Lá no telão A gente mostra Pra rapaziada César Boa noite Excepcional Abertura No telão Olha lá Na contra do boiadeiro Olha como ele manda o braço Bombia o corpo Deixa descer Vai Por volta dos 3 segundos Quebrou a paleta Agora vem na mão dele Como que dorme Olha lá Chama pra cara Acorda o joelho Manda o braço Boiadeira Atrás da nuca Faz o L Empaletado Boa Termina os 8 segundos Chega a nota pra nós Esse competidor Que lá no interior do Rio Grande do Sul Tendo que fazer a cirurgia Tendo que ser o baço Abrir a ponteira Tendo que ser o cristal Ele é o cristal Ele é o boi cristal Poderoso cristal Eu tô no cristal Mas o boiadeiro Infelizmente Não termina os 8 segundos Meu filho Meu filho Não só mais você Tô Dá uma olhada Uma veia Cada porna Não dá condição Ainda ele Aí preparando A macra pura Aí prepara Prepara Alô prefeito Abriu Abriu Aposentoc Sim Aperta as pedras Aperta a cabeça Volta de novo Aperta de novo Pode bater Pá pra ele É o taxista Esse torno é complicado É os 8 segundos Fala aí Nesse professor Venancio Na tela Lá no celular Splitson Mostra pra gente Olha como chama o boiadeiro Pra cara Já no primeiro pulo Olha lá Agora Manda o joelho Deu seta Vem na mão Nada Compade Joga ele pro lado Pula alinhado Desconcentrando o boiadeiro Deixando a perna dele direita Dá uma make Uma escurregada Aí Hora que vem Na contramão Automaticamente 28 segundos Só um batido Só uma correção César Pra ser corintiano Fartou só o chifre Nesse período Olha César Nunca vi um casamento dar certo Com pouco tempo de namoro Compade Montar num touro desse Isso é a mesma coisa Você tem que tá concentrado Lá no brete Você tem que sair certinho Injustado Mostra pra nós O erro Do boiadeiro Juninho Lá no telão Olha o que acontece Boiadeiro sai com a guarda aberta Quando abre o braço Jogando pra trás da nuca Desconcentrado Aí compadre Não pare de uma máquina Do Henrique dessa Não irmãozinho Ele é que operava mineiro Operava mineiro Mineiro William Júnior Pendrive é o boi Pendrive é o boi Tá nos dez William Tá nos dez Até agora William É agora mineiro É agora mineiro É o pendrive É o Lipapandu Vai abrir Aaaaaa 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 Pai do céu A vontade era gigante Ele parou no boi Mas não deu pra ele Zero, 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 zero Não tenha dúvidas Mais uma vez no telão A gente mostra a montada Do William Gustavo Mineiro Comedor de queijo Compadre Lá no telão Olha lá Olha como chama ele pra cara A perna esquerda não A direita Dá meio que uma escapada Fica empalhetado Dispensa Vai embora Infelizmente Não termina os oito segundos De novo William Aaaaaa 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 Tá quente Tá quente O frio já era O frio já era Aaaaaa Aaaaaa Falando aqui é até zero grau Parece que tá trinta grau Aqui tá gostoso O negócio Play with the queen of hearts No one in AprilAce Isso é Blitz lá de Goiás E agora Aperta a perna granito É você Deu companheiro Aperta a perna pra cima do boi Pode bater Com a baile Secessional Vai parando Secessional Secessional Um show Um show Um show Lá no telão Mostra pra nós Mostra pra nós O que o competidor faz Dança agora Ainda não Ainda não Abre a porteira Olha o primeiro público Solta o corpo Soltou Vem na mão Olha o braço Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade Aumenta a velocidade Olha o boiadeiro Olha lá Certinho Puxa na roseta Manda o braço Atrás da nuca Faz o L Empalhetado Boa Dança pra nós Toca uma moda pra dançar Toca uma moda Toca uma moda pra nós Vai Boiú Dança aí Dança aí Boiú Chega a nota A nota dele Eu confirmo nesse momento 81 pontos É A vaquearada tomou vergonha Hoje vieram pra acabar com tudo Sérgio Bateou aí neles Brincadeira Não, meu Deus Agora Agora Abriu 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 Vou trabalhar Desceu Desceu No estilo do boi Cuidado Com a moda Com o pressure Eeeh Super choque Toma cuidado Com o escapamento Compadre Toma cuidado Torito Chifruto Complica a vida Do boiadeiro Torito Tarassá Mostra pra nós Mais uma vez Lá no telão Boiadeiro Se abstém De montar num Marruco desse Abre a mão Deixa embora Godoy Você tá bom Pra namorar Mas pra montar em boi Compadre Tá complicado Super choque Diego Rodrigues De caspa Toro veludo Abriu 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 A postra veludo Chama pra cabeça Trabalha Vai pra cerca Volta de novo O vateguinho Vai para Duroboy O boi andou O boi andou O boi andou Deu o tempo dele Deu dois segundos Dos bagaivers Tem de aproveitar E o boi andou Faz certinho Compadre Mostra no telão Do blitz Sonho e vídeo Mais uma vez Pra rapaziada Lá no telão A gente mostra Olha como que o boi andou Manda o braço Dá meio que uma tocada Involuntária A gente confere Com o senhor Juiz do rodeio Pra ver se tu tá ok A nota do boi andou Chega O boi andou Faz a parte dele 53 53 pontos Termina os oito segundos E automaticamente Tem nota Pode ter certeza disso Mostra mais uma vez Pra nós No telão Olha esse torito Como ele é complicado Tá meio que uma andada Na mão nesse momento Chama o boi andou Olha como ele acorde Cai o chapéu Mas que nada Ele não tá preocupado A perna direita Vai na paleta Vem na conta Ele manda o braço Bambi o corpo Deixa terminar os oito segundos Termina com maestria Tempo dele Sete ponto oitenta Infelizmente então Não termina os oito segundos Segundo o nosso juiz Do rodeio Marcos Barbosa tá pronto O Marquim Marquim tá pronto O meu amigo Magáver Tá nessa primeira posição De nova esperança Paranaense Red Rock Vem na mão Dá uma quebrada Joga o boi andou Dentro da roda Desce de pé compadre Não termina os oito segundos Somente o tempo César Você sabe como é que faz Pra aumentar a liberdade Da mulher Não sei Não sei Por favor Quero saber Você não sabe Como é que aumenta A liberdade da esposa Como que faz Aumenta o tamanho da cozinha Eu sou um pedra doce Eu sou o pedra doce Eu sou o pedra doce Pra mostrar seu capricho Pra mostrar sua força A última da noite Anderson de Souza Fechou com chave de ouro Meu irmão Acabou que voltar no camarim Abriu, abriu, abriu a fronteira Pulou, foi, trabalhou, porinha É boba, perdoa as pernas Foi pra cega Fecha com chave de ouro Fecha com chave de ouro Chamou de novo Pô, 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 pô Pode descer do boi Ô César, termina os oito segundos Nesse rédea, Angus, compadre Olha esse boiadeiro Como ele tá concentrado Mostra pra nós Lá no telão Mais uma vez A montada desse boiadeiro Deixa ele descer Vai lá, chama na cara Bota o joelho Manda o braço Olha como ele alinha A perna esquerda dele Com a paleta do touro Manda o braço Atrás da nuca Dá meio que uma quebrada Ele joga o braço Deixa o corpo descer E automaticamente Termina os oito segundos Lota do boiadeiro Chega no telão Terminando com chave de ouro Setenta e dois pontos Obrigado, Magabe Parabéns, meu irmão Parabéns, obrigado Obrigado, pessoal da Blitz Obrigado a todos os profissionais Que trabalham conosco Pessoal do palco Já tá preparando Pra deixar tudo ok Quem gostou do rodeio Por favor, uma salva de palmas Só vê se quem gostou do rodeio Esses aplausos são pra vocês, tá bom? Não fiz questão de poder trabalhar até o final da festa Eu poderia descansar agora pra poder trabalhar amanhã em outra festa Mas fiz questão de poder estar com vocês na tribunal do rodeio Prefeito Vanderlei Meu companheiro Marquinhos Vou dizer que foi muito bom estar com vocês durante esses dias, tá bom? O rodeio continua amanhã Amanhã, Pepeu Santos Vai, sem vergonha Um abraço, velho Gente, obrigado do fundo do meu coração por poder estar com vocês Vocês realmente são a diferença desse estado Não existe estado no Brasil que faz uma festa tão linda que nem o povo de Santa Catarina E invadam a arena O show é de vocês agora Saúde e paz Um beijo no coração Vem chegando o Marcos Ibellucci Esse é César Paraná César, parabéns, irmão Mais um show de apresentação Aqui no estádio em Santa Catarina Parabéns a todo o público Sejam bem-vindos Nesse momento, a gente passa os trabalhos Termina por aqui O show da equipe César Paraná Equipe César Paraná Equipe César Paraná Aqui tem bala na agulha Vambora É disputa final, hein, Inês Vinícius? É disputa final Tá pronto Viaja, vem a primeira O Inês Júnior Mineiro Mineiro de Uberaba Mas não vai que eu fico Abre a porteira Equipe César Paraná Disputa final Começa tremendo Boa noite, Magaiveiro Boa noite, Pepeu Boa noite a todo o público presente Começa a mil por hora, compadre Mineiro, comedor de queijo No telão, mais uma vez Assim que abre a porteira Eu quero que o povo grita Porque ele é de Curitibanos E a prata da casa abriu Abre a porteira Cadê a galera grita Aí, aperta Boiadeiro do céu Olha, Pepeu Montaram uma máquina dessa, compadre Chifre o destante Coiadeiro já entra intimidado Lá no telão Mostra pra gente A montada do Adriano Olha lá Olha como chama ele pra cá Na condida que ele dá no joelho Dá meio que uma passada de corpo Nesse momento A perna esquerda dele Dá meio que uma escapada do corpo, compadre Aí não é fácil parar no marroco desse, não Infelizmente Só o tempo 2 a 0, tropeiro No telão, mais uma vez A montada do Super Shock Que se abstém No exame desse parruco Pode ir lá, ó Dá o primeiro pulo A hora que vai pra entrar Na conta dispensada Boiadeiro Infelizmente, mais uma vez Não termina os 8 segundos Vamos botar pressão, rapaziada É uma disputa pesada Uma disputa linda Abril Abre a porteira A disputa final Cadê a galera Grita, Curitibanos Grita, Curitibanos Do céu Equipe César Paraná Roteio pesado demais McIver Olha essa montada Com certeza Você pode ter certeza Eu achei que foi a dele Ia parar nela Porque ele tava muito concentrado Mas ele erra Agora, ó Olha que entra na conta dele Manda o braço Nesse momento Tá lá, ó Manda o braço Um pouco demais A gente percebe Que o corpo dele já tá descontrolado Tá sendo jogado em cima Do braço esquerdo Pra fora da roda Infelizmente Não termina os 8 segundos A final vai numa máquina É toro dos santos e vinte É o Jefferson dos santos ali Ele quer ganhar Abra a porteira Viaja, vai embora Vai embora Apeca, apeca Meu Deus Meu cavalo de pau Gente Felipe César Paraná Você disse, bebeu E disse certo, compadre Deu um cavalo de pau Essa foi a verdade Lá no telão Olha a pressão Que saiu Estorito, irmãozinho Abriu a porteira Olha a velocidade O braço Boiadeiro tá esticado Nesse momento Tá meio que uma cambiada Bandeia a perna Olha como dá uma escapada Nesse momento Que joga em cima da mão Ele vem na conta Dispensando o Boiadeiro Com muita força no lombo Bora, moçada Vamos dançar Abriu A porteira, a porteira Saiu rodando dentro do cachote Equipe César Paraná Que toro pulador, compadre Boiadeiro não pode desperdiçar Uma máquina dessa hora nenhuma Mas ele faz muita força Lá no brete Olha, roda o dedo brete Aí complica a vida dele Olha, ele manda o braço Oitenta atrasá-lo da corda A altura que ele sobe Do lombo desse marruco pesado Pula pra trás Um boi desse, compadre Se para nele É nota de 88, 89 Pra lá Outra pedreira Outra máquina Envenenada Disputa final Curitiba Uma disputa pesada Abriu Abriu a porteira Vai embora Aperta Aperta É o cristal Equipe César Paraná Set me free Set me free Disputa final Curitipano Mais uma vez Nutelão, Pepe Uma montada desse boiadeiro Que se abstei também De continuar Olha a força Já dá uma escapada Com a perna direita Já tá meio que Uma empalentada E arremessada De cima dessa máquina Com a perna direita Brings me down Bledges sweet Makes me move Like a freak Cause like a freak Semana que vem Equipe César Paraná E Santa Bárbara No Rio Grande do Sul Abril Abre a porteira Aperta, aperta, aperta Deixa pular aí É final É final Deixa pular o touro A galera grita A galera grita Vai parar no touro Palma gente Equipe César Paraná Boa Leandri Montada perfeita Boiadeiro Até que enfim Toca a campainha Olha as chances reais Como eu te disse Mais uma vez No telão A gente mostra montado Olha como dá um pulo Estilingado Tentando atrasar o boiadeiro Dá uma atrasada Ele bota a força no braço Senta em cima da mão Manda a mão lá atrás Certinho Termina os 8 segundos Chega a nota Leandrinho 73 pontos Tentando atrasar o boiadeiro 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 É jogado em cima do braço De apoio da corda americana É quase que impossível Resistir a tanta pressão Boa salva a vida É um Wellington Wellington aparecido Ele veio de Assis Vem do estado de São Paulo Vai no Sedex Abriu Aí Aperta o Wellington É pra mãe É pra mãe Grita meu Deus Equipe César Paraná Que judiação Acontece que esse boiadeiro Que tá em primeiro de notas Mostra pra gente Buio mais uma vez No telão Olha só como é jogado Em cima do braço Que força Nesse momento Ele roda o corpo Dá uma soltada no corpo E se tiver unhado Com um boi tão pesado De corda desse Não teria nem com 5 segundos Já no terceiro segundo Ele manda força Manda o braço Mas infelizmente Vai pro território do touro Ali compadre É difícil demais Convido Classificado Em quinto lugar Roteio em Toro Quinto colocado Eu convido Ao centro da arena Ele Bruno Correia Bruno Correia Quinto lugar Na festa O Assambo de Palmas O Assambo de Palmas Equipe César Para lá Aí chegando Bruno Correia É o quinto lugar Na festa Convido Classificado Em quarto lugar O Assambo de Palmas O Assambo de Palmas Comvido Classificado Em terceiro lugar 86 pontos A pontuação final Convido Alexandre Santos Alexandre Santos Chegando Terceiro Colocado Na festa Curitiba Curitiba Convido Convido Vice-campeão Da festa 146 pontos Convido Vice-campeão Leandro Dos Santos Leandro Dos Santos O Assambo de Palmas O Assambo de Palmas O Assambo de Palmas Equipe César Para lá Vice-campeão Da festa Agora vamos recepcionar O Grande Campeão Desse evento Grandioso O Grande Campeão Expo Centro 2012 Rodentouros Em nome da Prefeitura Municipal Em nome da Comissão Organizadora Em nome do povo de Curitiba Em nome da Equipe César Paraná Convido O Grande Campeão O Wellington Aparecido O Wellington Aparecido O Assambo de Palmas É o Grande Campeão O Grande Campeão Vencendo O Grande Campeão O Grande Campeão O Grande Campeão O Wellington Aparecido O Campeão Da festa Todo mundo já com envelope com pagamento Todo mundo já com pagamento nas mãos O envelope da Mega Equipe César Paraná Todo mundo já posando Para as fotos tradicionais Aí os Grandes Campeões O meu carinho O meu respeito O meu abraço Tudo rapaziada E bom trabalho E boa sorte na próxima Peço agora licença A todos os Grandes Campeões A todos os Grandes Profissionais Porque agora Nós iremos com o Grandioso Show Com Pir Muscal A galera da Interfogos Já ajeitando a lixa Organizando O Grandioso Pir Muscal Gente Gostaria por aqui Meu amigo Matheus De cumprimentar novamente E agradecer de coração Em nome da equipe César Paraná Muito obrigado A Prefeitura Municipal de Curitibanos Ao Sindicato Rural Associação Agropecuária Ao nosso prefeito Vanderlei Agostini Muito obrigado Vanderlei Agostini Que Deus te abençoe meu irmão Que Deus te dê força E que você continue Sendo essa pessoa simples Essa pessoa humilde E competente Muito obrigado E parabéns pelo evento Quero agradecer e cumprimentar Em nome da equipe César Paraná Ao vice-prefeito Joel Lom Obrigado Joel Lom Que Deus te ilumine Muito obrigado Joel Lom Que Deus te abençoe Toda a sua família E que nós possamos voltar aqui E encontrá-lo com muita saúde E com muita paz do coração Muito obrigado meu grande companheiro Quero agradecer em nome da equipe César Paraná Ao presidente da Expo Santo 2012 Ao Marcos Escapini Obrigado Marcos Escapini Outro guerreiro Outro guerreiro Outro grande companheiro Outro homem competente da nossa cidade Da nossa região Do nosso estado e do nosso Brasil Muito obrigado meu grande irmão Ao secretário de estado Secretário regional 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 Luiz Fernandes Ao governo do estado de Santa Catarina Senar FAESC Secretaria de Estado e Turismo Cultura Esporte e Fundurismo Contur Fundação de Turismo do Vale do Contestado Banana Artes Visuais Cicobi Associado a você Congelados quero mais Restaurante e churrascaria tradição Muito obrigado Pessoal da Energy O meu abraço O meu carinho Polícia militar Polícia civil Rodoviária Corpo de Bombeiros Ao departamento de saúde do município O meu carinho O meu abraço Bem Em nome da equipe César Paraná Obrigado gente Chegou a hora Do grande Piro Musgal Galera do lado de cá Retiro meu chapéu pra vocês Em nome da equipe César Paraná Muito obrigado pela educação Que Deus ilumine a todos vocês Que Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado gente Fique com Deus Fique com Deus e até a próxima Se nosso pai assim nos permitir Galera da frente Obrigado pelo respeito Obrigado pelo carisma Obrigado pelo carinho Em nome da equipe César Paraná Muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Fique com Deus E até a próxima oportunidade Se nosso pai assim nos permitir Galera do lado de cá Muito obrigado gente Que Deus abençoe a todos Que Deus ilumine a cada um de vocês Obrigado Fique com Deus Até a próxima Se nosso pai assim nos permitir Equipe César Paraná Obrigado A essa mega equipe César Paraná Que deu a mim A oportunidade de conhecer o sul do Brasil Obrigado equipe César Paraná Que deu a mim A oportunidade de conhecer a vocês Muito obrigado de coração Agradeço de coração Agradeço de coração Todas as mães O Piro Musical é pra vocês Prestem atenção no que vai acontecer agora A você mamãe Prestem atenção no que vai acontecer agora Muito obrigado Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tá chegando a hora Tá chegando a hora O Grande Piro Musical Curitiba Fiquem com Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL